Boa tarde, estamos no ar com o Vale Urgente nesta quarta-feira, 18 de maio de 2016. Quarta-feira chuvosa, temperatura caiu bastante, hoje é dia de feijoada, hein? E esse modelito vem aqui pra eu mostrar na câmera 2, modelito hoje, Calmão Modas, ao lado do Santa Vale Shopping. Obrigado, Calmão. Olha só, ando na estica, se você quer andar com elegância, Calmão Modas, ao lado do Santa Vale Shopping. Quem tá vendo aí, manda um abraço pro Calmão, viu? Um abraço que esse cara é nota 50 mil. Obrigado, Calmão. Calma aí, pera um pouquinho. Ô, tá com tanta velocidade, vem agora. Não tá, não. Não era pra pôr nem agora isso aí, né? Quem que manda aqui nesse programa? Epa! Quem? Eu não sei. Pelo amor de Deus, hein? Cadê o Piu Piu? Se o Piu tivesse aí, o Piu já ia falar. Ô, senhor, senhor. Vem gravar agora com o novo mandão. Tá tranquilo? Tá favorável? Então tá. Um homem, só pra você ter uma ideia, um homem foi morto a tiros na Zona Leste de São José dos Campos. Você vai saber os detalhes daqui a pouco. O Centro de Detenção Provisória de Taubaté tem presos diagnosticados com cachumba. Ou com diagnóstico de cachumba. Perueiros que prestam serviço para a Prefeitura de São José dos Campos pararam, protestaram hoje em frente à Prefeitura de São José. Você vai saber os detalhes daqui a pouco. Quarta-feira chuvosa é dia de comer um torresminho, é ou não é, Pedrão? E tomar logo uma birita assim pra dar uma esquentada no peito. Cerveja, 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 cerveja. Vem pra nós, vem. Manda aquele torresmão assim que desce até escorrendo a gordura pelo canto da boca. Já pensou? Vem. Pode vir que eu seguro a onda. Eu me preparo pra toda quarta-feira. Prepara a saúde, né? Hoje de madrugada, um homem foi morto no Jardim São José II, mais conhecido como Cidade de Deus. Na zona leste da cidade, zona leste de São José dos Campos, o investigador Alexandre Silva é o responsável pela equipe de homicídios. Aquele que aparece junto com o japonês vai falar pra gente como foi e agora o início das investigações. A linha de investigação. Conta pra gente aí, Alexandre. Boa tarde. Oi, Tony. É isso mesmo. Um homicídio aí nessa madrugada. Um rapazinho tava sem documentos pessoais. Ele foi morto aí em decorrência de disparos de arma de fogo. Esse homicídio foi ali na região conhecida como CDD, né? No Jardim São José II. E apesar de ele estar sem identificação aí, nós já identificamos ele. Estamos em diligências aí pra estar agora tentando identificar o autor do crime. Se você tiver qualquer tipo de informação que possa ajudar a polícia a esclarecer esse caso, você pode fazer um contato com o telefone que tá aparecendo na tela do seu televisor, 99709-6427. De novo, 99709-6427. Ligue e ajude a polícia a pôr mais um na cadeia pra comer às nossas custas. Essa é a grande realidade. Para os lambões que criticam pra caramba. A Secretaria de Administração Penitenciária informa que 14 presos do pavilhão 7 do Centro de Detenção Provisória de Taubaté foram diagnosticados com cachumba. Isso na sexta-feira, já uma outra informação. O que aconteceu na sexta-feira? Todos eles, sem exceção, todos os presos do pavilhão, receberam a vacinação pra prevenção dessa doença que nós acabamos de falar. Seguindo a orientação da própria Vigilância Sanitária, o diretor dessa unidade teve que proceder dessa forma. As visitas do pavilhão foram suspensas no final de semana, passado, né, aí pra um outro dia, que nós vamos informar aqui se houver necessidade, justamente pra evitar o contágio. Mas devem voltar aí ao normal no próximo final de semana. Então já tá a resposta. Deve voltar ao normal no próximo final de semana. Segundo a SAP, Secretaria de Administração Penitenciária, não há outros casos da doença nas unidades da região. É só se prevenir que aí tudo bem, né? Então deixa acontecer pra depois contaminar todo mundo. Já pensou? Que aí os visitantes vão lá. Isso é contagioso? Será que é contagioso? Então, é bastante contagioso, é muito contagioso isso aí. Então, os visitantes vão lá, tem a visita íntima, tchaca, tchaca e tudo mais, né? Aí o que que acontece? Já traz a doença aqui pra fora. E daí? Todo mundo aí já vai aumentando, aí fica igual mosquito da dengue, ninguém fala da dengue mais, né? Agora é chikungunya, é H1N1, é os cambau A4 e já ninguém mais fala da dengue. E é assim que funciona o negócio. Se o dinheiro vai saindo, vai desviando e a turma só comprando um barquinho, aí tudo por conta do maldito dinheiro. Esse é o país que a gente vive. Bom, e por falar em penitenciária, os servidores da Fundação Casa continuam em greve. Hoje de manhã, eles estiveram em frente à Câmara Municipal de Jacarei pra pedir apoio aos vereadores. Pedir uma força para os vereadores e prestar esclarecimento à população e imagens que você acompanha aí. Hoje, haverá uma outra reunião com o Tribunal Regional do Trabalho pra tentar negociar a campanha salarial. Se não fizer esse protesto, o sindicato não ganha. A função do sindicato é o quê? É discutir a questão salarial, é fazer paralisação. Aí o Brasil, ó, igual o Titanic, partindo no meio e se arrebentando tudo. Aí me liga um tanga frouxa e ainda fala assim, É, quem é você? Quem sou eu? Eu sou o Tony Blade, homem de caráter que não tem medo de falar na sua cara ou na cara de qualquer político deste país que eu sou correto com as minhas coisas e tenho vergonha na minha cara. Olha aqui quem tá falando. Eu, Tony Blade, se você perguntou. Os policiais civis da Delegacia de Investigações sobre Entorpecentes de Cruzeiro prenderam, puseram na grade e prenderam em flagrante ainda um jovem, qual a idade dele? Esse jovem tem 23 anos de idade, jovem mesmo. Tráfico de drogas. Ele estava num lugar assim não muito comum, né, pra esse tipo de atividade. Ele estava no cemitério da cidade. Então mudou agora? Olha onde ele estava aí. Vendendo droga pra quem será, hein? Vendendo droga pros mortos? Com todo respeito, né? Mas ele estava vendendo no cemitério. O caso aconteceu ontem à tarde. Com ele a polícia encontrou dinheiro, crack e material para embalar a droga. O homem já era investigado. Ele foi encaminhado para a cadeia pública de Cruzeiro e vai ficar à disposição da justiça. Quero mandar um abraço aqui pra... qual o nome da pessoa? Tem Cleuza e Creuza. A minha prima, o nome dela é Creuza. E dessa nossa telespectadora, também é Creuza. A Creuza mandou um WhatsApp dizendo o seguinte... Tony, eu assisto o seu programa todos os dias, mas hoje não vou poder assistir não. Mas mesmo assim já estou logo te mandando aqui um abraço, tá? Creuza, um abraço. Obrigado pela audiência. Sempre. Tá pra falar do aplicativo? Cadê? Põe na tela aí pra eu falar. Se você quiser mandar aqui alguma... Ah tá, olha aí. Que bacana, né? Aplicativo Você na Band Vale. Esse é o Bulba. Bulba, tá tranquilo aí, Bulba, hein? Tá tranquilo, tá favorável. Tá tranquilo, tá favorável. Então, esse é o aplicativo da Band que você pode mandar as suas mensagens, as suas imagens, seus vídeos, flagrantes, críticas. Pode mandar o que você quiser através do aplicativo Você na Band Vale. Baixe já no seu celular, no seu iPhone, o aplicativo Band Vale. Tá na hora da gente dar uma passeada aí pela cidade pra saber o que temos pra comprar logo mais. Voltamos já.